Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tudo bem aí. Agradecer a galera que tá acessando os vídeos aí, que tão se inscrevendo no canal, que tão gostando aí dos vídeos de novidade do Free Fire. Galera, só que o vídeo de hoje não é uma coisa muito boa, cara. Pelo menos pra mim. Eu não gostei de alguma coisa aqui e eu vou tá compartilhando aqui com vocês. Comenta aí se vai acontecer a mesma coisa com vocês. Galera, se liga só uma coisa, ó. Eu não sou muito de reclamar não, mas isso aqui eu vou ter que reclamar com a Garena, com o Free Fire, não sei quem que é o responsável. Se liga só uma coisa. Deixa eu pôr aqui a minha tela toda aqui pra vocês verem uma coisa, tá? Deixa eu mostrar aqui a minha tela. Ó, essa aqui é a minha tela do meu PC, beleza? Se liga só, eu vou pôr muda aqui e vou mostrar pra vocês uma coisa. Esse aqui foi um vídeo que eu gravei essa semana, tá? Falando sobre a atualização, o que aconteceu e tudo mais. Notem só uma coisa, tá vendo aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, um token de diamante, um coisa de diamante aqui, ó. Tá vendo? Um cartão de diamante. Tenho mais 10 aqui, no total de 14, velho. Isso no dia que eu gravei esse vídeo. Eu tinha mais, eu tinha acho que uns quase 30, é... Tique-tique pra troca aqui, ó, pra rodar aqui a roleta. Escuta o que que eu falo aqui, ó. Pois é, eu tô gravando esse vídeo hoje, dia 12 de abril, tá? Esse modo aqui, ele vai... 12 de abril foi que eu gravei isso aqui, ó. Ele ia finalizar em 18 horas. Vocês lembram, né, desse vídeo que eu gravei? Bem, hoje é dia 13. Ou seja, ontem, um dia atrás, beleza? Tá aqui meus cartãozinhos, meus tickets diamante, ó. Tinha 14, cara. O que que aconteceu? A Garena atualizou. Beleza. Atualizou, tá aqui, ó. Vou aumentar aqui. Eu uso o BlueStacks, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês uma coisinha básica aqui, ó. Então, galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês uma coisa. Eu vou aqui de novo em Sorte Royale. E vocês vão ver que vocês notaram que mudou aqui o emblema, né? Virou esse ovinho. Tá. Aí eu pergunto, cadê os meus tickets diamante? Cara, eu já rodei tudo aqui e não acho em lugar nenhum. Eles trocaram simplesmente e a gente perdeu. Será que perdemos? Ou será que quando eu terminar esse aqui, 11 dias, vai voltar aquele ticket diamante? Mano, eles simplesmente sumiram. Com o trem aqui e... Foda-se. Entendeu? Foda-se. Quem tinha muito aqui se arrebentou. Perdeu tudo, ó. Não tinha nenhum momento aqui nesse vídeo. Aqui tinha falando sobre a validade disso aqui, velho. Em nenhum momento tinha falando sobre a validade disso, cara. E eles simplesmente sumiram com isso daqui. Porra, quer dizer que eu gastei dinheiro, né? Porque eu comprei diamante. Aí fui girando lá pra poder ganhar esses... Esses tickets aqui, tickets diamante. Pra agora simplesmente eles atualizaram e mudarem aqui e sumir. Mano, eu tô bolado, ó. Tô bolado. Simplesmente sumiu. Aí, aqui também... Aqui não mudou. Aqui ainda tá o mesmo, ó. Só que eu vou ter que gastar tudo, velho. Porque senão eles vão mudar isso aqui também. Eu vou acabar perdendo. Entendeu? Aqui, aqui eu não tenho nada. Mas aí deixa eu mostrar aqui outra coisa. Na loja, tinha aquele ticket pra gente comprar na loja. Vocês lembram? Aqui em item. Você vinha aqui em item. E tinha ele aqui pra comprar. O cartão. Então não tem mais nada, ó. Simplesmente sumiu. Antes ele ficava aqui no item. E não tem mais. É mole. Comenta aí embaixo, galera. Essa é a minha indignação aqui. É só um vídeozinho pra desabafar. Comenta aí embaixo aí se aconteceu isso com vocês também. Se vocês tinham e se sumiu. Se vocês estão sabendo de algum outro canal que fez algum vídeo parecido sobre isso aí. Falando a respeito disso. Se tem alguma explicação pra isso. Porque eu não achei nenhuma explicação, mano. Já pesquisei pra caramba aqui. Não achei nada aqui falando a respeito disso, cara. Nossa, é sacanagem, velho. Mas comenta aí. Valeu, galera. É um vídeo só desabafo rapidinho aí. Só pra poder compartilhar essa dúvida aí com vocês. E ver se vocês estão tendo esse mesmo problema aí também, tá? Comenta aí embaixo aí. Segue aí. Deixa like. Valeu, galera. Fui. Tchau, tchau.